Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar que está sem roupa na igreja. E vou dar o significado espiritual. Também vou dar o significado de sonhar com uma pessoa desconhecida sem roupa. Também vou dar o significado de sonhar com um parente sem roupa. Também vou dar o significado que está sem roupa no meio de pessoas. E por último, vou dar o significado de sonhar dançando sem roupa. Você já teve alguns desses tipos de sonhos e não sabe o significado? Então, fica comigo. Assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Antes de eu dar o significado desses sonhos, eu quero ler um texto da palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, no verso 10. Que diz assim... Sonhar que está sem roupa na igreja do sentido espiritual significa que você está despreparada espiritualmente. Também significa que você está insegura ou inseguro de enfrentar os problemas espirituais. Também, sonhar que está sem roupa na igreja significa que você está perdendo a comunhão com Deus. Toma muito cuidado. Também significa que você está perdendo as suas forças de orar, de ler a Bíblia, de buscar a palavra de Deus. Até mesmo, sonhar que está sem roupa na igreja significa que você já não está mais sentindo aquela força de ir para a igreja como sentia antes. Antigamente, você tinha muito ânimo, muita força, você tinha muita disponibilidade, mas agora você não está tendo mais. Então, sonhar que está sem roupa na igreja é um alerta muito grande para você tomar cuidado com a tua vida espiritual. Também, talvez, você esteja com vergonha de chegar perante o pastor ou perante a pastora ou perante algum obreiro ou perante alguma irmã. Você está com vergonha de dizer que você errou ou que você bebeu ou que você fumou ou que você fez alguma coisa errada. Então, sonhar que está sem roupa na igreja também significa que você pode estar se sentindo envergonhado, envergonhado de alguma falha que você falhou na tua vida, que foi contra as regras, foi contra a palavra de Deus também. Bem, não se preocupe, é só pedir perdão para Deus, é só se achegar, se joelhar, se humilhar. A própria Bíblia fala que se se humilhar, se arrepender dos seus pecados, Deus ouvirá a sua oração e vai perdoar os seus pecados e vai te abençoar. Agora, se você se autocondenar e não ir mais para a igreja, a situação pode ser pior, aí sim você vai se afastar cada vez mais da presença de Deus. E se você já se afastou, se você está fraca na fé, se você se afastou da igreja ou se você está se afastando da igreja e teve esse sonho, que está sem roupa na igreja, que está nua ou nua, é um alerta muito grande. Tanto para você tomar cuidado, que ainda não saiu, mas tomar cuidado que você já está prestes a sair, como para você, que já saiu da igreja e está afastado. É Deus falando com você, volte rápido e entre em comunhão de novo com Deus e com a igreja aqui na terra. Então sonhar que está sem roupa na igreja é um alerta muito grande. Tanto cuidado para não perder as forças espirituais, como também cuidado, volte logo para a casa do Senhor. Também sonhar que está sem roupa na igreja significa que você não se sente preparada ou preparado para assumir algum cargo na igreja ou que você está insegura ou inseguro de fazer alguma coisa na igreja, tipo tomar a frente de um grupo de louvor, de um grupo das crianças, de um grupo dos jovens. Então você não se sente preparada, você está insegura, mas é só você orar a Deus, clame ao Senhor, que Ele vai te dar força, Ele vai te dar segurança e vai te capacitar, tá bom? Bom, agora, e você sonhar com um parente sem roupa? Bom, aí significa que esse parente, ele precisa da sua ajuda, ele precisa dos seus conselhos para o incentivar, para dar segurança para ele, para que você possa ouvir o desabafo dele, para que você possa animar ele. Então, se você sonhar ou sonhou com um parente sem roupa, pode ter certeza, ele vai pedir a sua ajuda e você vai ajudá-lo, dando segurança para ele, dando conforto espiritual da palavra de Deus para ele ou para ela. E se você sonhar com um desconhecido ou desconhecida sem roupa? Aí já significa que você precisa ficar alerta, porque ou já tem uma pessoa se aproximando de você, ou alguém vai se aproximar de você só para observar a tua vida, só para te investigar. Cuidado que alguém possa estar de olho na tua vida, para ver os detalhes da sua vida, para investigar a sua vida, para ver se encontra algo que possa te prejudicar. Então, não confie em qualquer um que pode se aproximar de você, ou que queira se aproximar de você. Analise a pessoa para ver se a pessoa é de confiança, porque muitas vezes as pessoas se aproximam de você ou de alguma outra pessoa só para fazer o mal, só para ver o que a pessoa tem, só para ver o que a pessoa faz, só para ver as falhas da pessoa. Então, tome muito cuidado. Sonhar com um desconhecido ou desconhecida sem roupa, fique alerta que pessoas falsas vão se aproximar de você, fica de olho. E você sonhar que você está nua ou nu, sem roupa, em um lugar, mas é só você que está sem roupa. Esse sonho, ele tem dois significados. O primeiro é, se nesse sonho de você estar sem roupa, só você que está sem roupa, no meio de muitas pessoas, Se você se sentir confortável, significa que você vai se destacar entre muitas pessoas e que você vai ter muitas oportunidades na tua vida. Também, se você sonhou que está sem roupa, no meio de muitas pessoas, e você se sentiu confortável, é sinal que você vai ter segurança para tomar uma grande decisão. Também, você vai se sentir segura para decidir uma situação. Não tenha medo. Agora, se no seu sonho, de você estar nua ou nu, no meio de pessoas, e você se sentir desconfortável, Então, significa um alerta para você não se expor demais perante as pessoas, para você não expor as suas ideias, não expor os seus projetos, e não expor os seus pensamentos perante as pessoas, porque senão, se você se expor demais, você pode acabar sendo prejudicada ou prejudicado. E, por último, e sonhar dançando sem roupa? Só que, sonhar dançando sem roupa, mas estar dançando feliz, então, significa que você vai receber uma grande bênção, que você vai ficar muito eufórica, ou muito eufórico, porque vai ser uma bênção fora do normal, que você vai se sentir muito feliz. Então, sonhar que está dançando sem roupa, mas você está dançando muito feliz, é sinal que uma grande bênção você vai receber. Então, está aí as interpretações de sonhar sem roupa. Se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal, não se esqueça de dar um joinha, para que esse vídeo, esse canal, possa chegar até outras pessoas. E você, que já é inscrito, ou inscrita nesse canal, que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.